E aí é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute Fifa estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no time e finalizamos aqui mais um objetivo tá lembrando que para fazer esse objetivo gente vocês vão precisar de um time aí é prata tá não precisa ser assim prata especial igual tá aqui tá pode ser qualquer prata prata raro pata comum Lembrando que pelo menos um dos jogadores tem que ser 74 de overall tá igual tá aqui então pelo menos um deles tem que ter 74 o banco de reserva também tem que ser para ti igual isso aqui ó marcar list ele tem 74 de overall você precisa de um jogador 74 para concluir o objetivo que eu vou mostrar aqui para vocês aí o time inteiro tem que ser pratinha tá eu muito você pode fazer isso objetivo gente esse aqui bem tranquilo de se fazer você pode vir aqui né no squad battle tranquilo tá e você vai entrar aqui na partida e você vai colocar aqui no semipro igual tá aqui ó não pode ser um amador não pode ser no iniciante tem que ser no semipro ou para cima profissional internacional lendário ultimate tá mas a partir aqui do semipro você vai precisar ganhar e fazer os gols tá então lembrando que ser do jogador prata 74 de overall e precisa de um time pratinha aí tá o time inteiro e se inclui o banco de reserva para não dar bug e não contar tá o que eu vou mostrar para vocês então como aqui na aba feras de prata tá conclua a série de investir para ganhar recompensa não negociado então vamos ver o que pede no final você ganha esse pacote mega pacote raro aí tá então vamos lá que que pede aqui gente o primeiro objetivo prata 74 né marque 10 gol com um jogador de operar 74 de overall aí né em squad battle men na dificuldade semipro pode fazer no igual também você preferir tá só com jogadores pratas nos titulares tá então esse titular e gente inclui também o banco de reserva tá se você colocar jogadores ouro ou outro tipo que não seja prata ele não irá contar tá então não adianta você fazer 10 gol com jogador prata 74 se você tem jogador ouro aí é no banco de reserva então isso inclui o banco de reserva tem que ser pratinha também tá mas você tem que ter pelo menos um jogador digamos você monte um time inteiro aí só de prata tá por exemplo pega uma seleção só jogadores brasileiro ou de prata banco de reserva também tem que ser jogadores prata tá então primeiro aqui a gente fez os 10 gols com jogador prata né então vamos ganhar aqui um pacote aqui é de um jogador 75 ou mais aí tá o próximo subindo até o topo né é marque 20 gol sem squad b no menino dificuldade semipro ou pode fazer no rival só com jogadores de prata nos titulares lembrando mesma coisa o banco de reserva também tem que ser pratinha aí tá não pode ser bronze tem que ser prata a gente tá não pode ser ouro tem que ser prata tá jogador prata então lembrando que jogadores prata e jogadores de overall 64 ou 65 né melhor dizendo 65 até 74 tá então jogadores prata é dos 65 de overall começa por 65 e vai até o 74 lembrando que você precisa ter um jogador de sete quatro tá mesmo que os demais seja de overais menores tem que ser um de sete quatro para fazer os 10 gol lá então marcou os 20 gols aí um só com jogadores prata nos titulares mas um pacote aí tem que ser de jogador 75 ou mais aí de overall agora o próximo vitória de prata né vença cinco partidas de squad battle no mínimo na dificuldade semipro no rival também se pode fazer só com jogadores prata nos titulares e isso inclui o banco de reserva tá como eu falei lá então mais um pacotinho último aí de 75 ou mais aí de overall mais um último objetivo gente de tirar o chapéu tá marque três gols com um jogador prata em três partidas diferentes de squad battle no mínimo ainda dificuldade aí semipro o rival só com jogadores prata nos titulares então você vai ver que você vai cumprir ali nas missões anterior por exemplo fazer marcar dez gols né e você vai jogando ali por exemplo isso aqui que vem ser cinco partidas né então automático já cumprir outra ali um compre uma já cumprir outra beleza então marcar três gol com jogador prata em três partidas diferente no mínimo na dificuldade sem pró é isso inclui como eu falei o banco de reserva mais um 75 ou mais então está concluído agora sim vamos pegar a recompensa máxima ali é um mega pacote raro tá vamos lá então e ganhamos também 500 de xp né que é para a temporada tá gente então tá aí mega pacote raro não negociável lembrando é não negociável tá está feito gente agora vamos abrir esse speck aí para ver se vem algo de bom né vamos ver aí o pessoal seja bem-vindo obrigado aí pela presença obrigado aí pelo like obrigado aí pelo cada inscrito aí do canal Deus abençoe a cada um de vocês daí eu vou ter dado essa força aí para gente tá então vamos lá vamos então aqui começando aqui pelo 75 mais vamos lá comecei o primeiro foi o que que vem de bom então é telinha é argentino zagueiro né e veio a carta do romeiro romeiro oito três aí de overall o recente tem o romeiro não temos ainda bem então vamos lá uma caixinha oito três ajuda em algum dme aí e necessita né desse tipo de carta mais um 75 mais vamos lá enquanto passou do 75 né às vezes em só 75 se não foi telinha vamos adiantar é brasileiro mas não é tela e aqui a carta do oscar né vamos ver o país aqui já dá para entender porque o que eu tinha no clube era negociável então troquei negociável pela que vem não negociável então a gente já ganha algumas coisas ali em cima próximo aqui gente jogador raro 75 mais mais um aí vamos lá e não foi telinha também vamos adiantar isso aqui e ver o que vai vir opa triste tem 100 a gente não temos vamos guardar lembrando essas cartinhas serve aí quando você for fazer algum dme né específico precisa de uma carta aí a gente já temos as cartas aí no clube mais um jogador raro classificação 75 ou mais então normalmente é com essas cartinhas que eu vou juntando aqui né nesse objetivo aí fica mais fácil aí a hora de concluir algum dme tá gente mais uma cartinha apenas 75 mais 75 nos ajuda quando pedir algum elenco jogador específico de alguma liga e lá então mais uns aqui a gente vai deixar para depois né vamos abrir então mega pacote lá né que veio desse evento então vem aqui garantido 83 ou mais tá todos ouro e raros né incluindo jogador raro de 83 ou mais é uma maior pacote de todos recheado com 30 né índices uma combinação jogadores e consumidos lembrando tudo errado então vamos lá apertei o que ele foi vamos ver se vem alguma coisa do evento é andador opa o jogueiro veio aí o colibali 87 de overall já é bacana aí para fazer algum dme tá gente 87 é bom é isso aí o que que vem mais aí atrás aí da caixinha do colibali é a pena que não é no início do jogo né se não daria bom então vocês vão ver aqui o de menos gabriel jesus paiete né lendo vem bastante contrato aí para gente continuar jogando lembrando que aqui no fifa é você precisa de contrato né para poder continuar jogando as partidas né você vai ver por exemplo smiley ele tem contrato de 7 partidas tá mas embora não seja de empréstimo né você ele vence quando você joga 7 partida aí vai vencer né vence automático fica aí a 7 você não consegue jogar não sei se você vem aqui e renovar com esse contrato aqui que vem por exemplo isso aqui eu acrescento ali nele ali ele tem 28 partida a mais além do 7 ali beleza pessoal parece eu utilizo os contratos e aqui a gente também tem cura que o jogador acaba se machucando aí nas partida então vocês têm as cura aí para poder é corrigir aí o jogador que tá machucado beleza gente temos aqui de goleiro modificador de liga né pega um técnico por exemplo se é mudar a liga dele né e você já tem aqui beleza gente então é isso valeu obrigado até o próximo vídeo tamo juntos todos Deus abençoe a cada um de vocês valeu Deus abençoe a cada um de vocês valeu